A chegada dos trens mais modernos é um marco para a linha 10 turquesa. Esses trens contam com muito mais conforto para os passageiros que utilizam essa linha. Os trens novos têm quatro portas, ao invés de duas portas como no trem anterior, proporcionando mais conforto no embarque e desembarque das estações. Também tem o ar-condicionado automático, regula automaticamente a temperatura, independente da quantidade de passageiros e o principal, o ganho de conforto para o passageiro da linha 10. Os trens novos estão bem mais rápidos, o ar-condicionado funciona. Para mim foi excelente hoje, eu vi que chegou no horário, eu peguei de Ribeirão Pires para Santo André. Com a incorporação desses trens nós estamos aumentando em 6% a oferta de lugares para os passageiros e também estamos reduzindo em 10% o tempo de viagem entre as estações de Rio Grande da Serra e Brás para os passageiros, proporcionando uma viagem muito mais rápida e mais confortável a todos. Ah, eu achei que os trens da CPTM estão mais confortáveis, ar-condicionado, eu chego mais rápido no meu serviço, está aprovadíssimo, aprovadíssimo. Tchau. 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 Tchau.